Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais e a eternidade E agora já sei Da onda que cerqueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz Sozinho Sozinho Tchau, tchau.